Aqui com o Sérgio Cardoso, coreógrafo da Comissão de Frente da Gaviões da Fiel Sérgio, dança é uma coisa que você não perdeu ponto em 23 Foi por uma questão ali de indumentária, de acabamento Como é pro profissional, o sentimento do profissional perder ponto? Poxa, não foi por uma culpa teoricamente minha, né? É uma questão de fantasia Como que é a dor do profissional nessa hora? É, não só minha, mas de todo grupo, né? Porque todo mundo sabe que a gente não faz carnaval de um dia pro outro A gente ensaia desde 3, 4 meses antes Deixa família, deixa amigos, deixa namorado, deixa o que for, né? As meninas pra ensaiar, pra se dedicar, né? E aí perder ponto por coisas que você vai desfilando e as coisas vão caindo E nem é falta de amarrar nem nada Vai se descolando foi que aconteceu, né? Então é muito frustrante A gente saiu todo mundo frustrado Muito frustrado Mas faz parte Não é uma justificativa Eu acho que também Não adianta a gente querer achar um culpado A nota não veio É o quesito pronto A gente fica frustrado, mas assim Tudo bem, a roupa chegou no dia A gente não teve muita Mas não adianta querer achar um culpado em si Pra que isso não aconteça Aproveitar os erros Pra que no próximo ano não aconteçam as mesmas coisas E é assim que a gente Enche o coração de esperança Pro próximo carnaval Que dê tudo certo Você é um profissional já com pelo menos duas décadas, né? De desfiles Comissões marcantes também Estamos a prestar mudanças no julgamento carnaval de 2024 O que o profissional Sérgio Cardoso espera Pro julgamento do ano que vem O que você espera A respeito do julgamento de comissão de frente em específico? É, a gente teve uma reunião há um mês atrás E já tá batido o martelo Já tá certo, né? Há 23 anos eu esperei por isso Lógico que ainda não chegou A um contexto totalmente do que a gente imaginava O que a gente queria os coreógrafos, né? Principalmente na parte em que A gente é só Não é julgado A gente é Como que eu vou dizer pra você É conferido, pasta A gente não é avaliado o trabalho coreográfico O trabalho artístico Isso se perdeu um pouco já Porque a pasta já perdeu um pouco Da rigidez dela Ela vai ser mais versátil Então E também agora vai ter aquele um décimo de excelência Então a gente entra com Não vai entrar mais com 10 A gente vai entrar com 9.9 E pra ter esse 10 A gente vai ter que ter uma coreografia Com algumas características Que foi pré-estabelecido Dentro do 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 nosso Das nossas reuniões, né? Então isso já é uma coisa É um ganho, né? O que o público pode esperar então Começou de frente na Gaviões da Fiel? Olha, graças a Deus Graças à diretoria Nós estamos com o projeto pronto Já estamos ensaiando É um projeto grandioso E muito legal Eu estou muito contente Muito feliz Entendeu? E eu acho que vai dar o que falar Vai ser diferente Desses dois últimos anos Que eu tenho tido na Gaviões E eu tenho tido na Gaviões